Olá, boa noite a todos. Hoje é segunda-feira, começo de semana, dia 27 de abril. Veja agora os destaques aqui no segunda edição. Fraude com o dinheiro de quem mais precisa. Polícia civil descobre esquema de desvio de verba pública em Porto Alegre. Filas de sufoco, alívio e esperança. Começa saque de 600 reais do auxílio emergencial pelo calendário de aniversário. Fique atento para saber como você deve usar o aplicativo e retirar o dinheiro. As pedaladas contra a pandemia. Bicicletas ganham mais espaço nas ruas e servem como alternativa para evitar aglomeração no transporte público. Mas cuidado, veja como usar de forma correta para não ser infectado. O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora. E eu te convido, vem com a gente. Informação importante para você aí que utiliza o transporte coletivo aqui na capital. O prefeito Nelson Marquesan Jr. anunciou hoje que os ônibus aqui da cidade somente irão abrir as portas para os passageiros com máscaras. O uso já era obrigatório desde a semana passada, né gente? Olha, essa era uma recomendação a partir de amanhã, é a medida mais correta a ser tomada. Nessa madrugada, as linhas de ônibus foram desativadas ou reduziram as viagens. Isso por conta da crise das empresas. O problema é que os passageiros não sabiam disso. Menos ônibus nas ruas resultou em fila. E das grandes, a aglomeração em plena Avenida Salgado Filho, no centro da capital, na tarde desta segunda-feira. A gente pede que as pessoas, então, elas preservem aquele distanciamento mínimo que hoje não é só para os ônibus e para as paradas de ônibus, é em todos os locais que a gente frequentar. Nós vamos ter que manter uma distância social, né? Essa nova etiqueta social exige essa distância. Teve passageiros sendo pego de surpresa com a medida que alterou a tabela dos coletivos. Não sabia que não ia ter ônibus lá. E a gente estava esperando até agora e não apareceu nenhum ônibus para nós seguir viagens. Me prejudicou, porque eu precisava vir, era necessário, né? Já não estou saindo muito de casa e o dia que eu preciso me prejudicou. Esta diarista até já sabia das alterações nas linhas de ônibus, mas não imaginava que as mudanças atingiriam exatamente a rota que ela e o marido costumam usar. Desde que começou a epidemia que está assim, poucos ônibus, no final do dia piora mais ainda, então está bem difícil agora. Muitas pessoas estão trabalhando, né? E os ônibus estão difíceis. Ao todo, 31 linhas de ônibus de Porto Alegre foram desativadas. Outras, 138, sofreram redução de viagens nos horários de menor pico. O final de semana também terá alterações. Aos domingos, a oferta de ônibus será de 31%. A redução é de 69% quando comparada a um domingo normal, antes da quarentena. A recomendação para a redução da frota partiu da Associação dos Transportadores de Passageiros e aceita pela IPTC. A justificativa é a grave crise financeira do sistema público de transporte. A perda de usuários bate os 72%. Estamos fazendo todos os esforços com as empresas de ônibus para tentar atender a população ainda. Vocês viram aí, né? A maioria das pessoas usando máscara, inclusive os nossos colegas, né? A Gabi Lirina, o Lucas Abate, quem faz a reportagem na rua. A recomendação a partir dessa semana é a utilização de máscaras para a proteção maior contra a Covid-19. Olha, gente, quem quiser saber mais detalhes sobre as linhas extintas e as que tiveram alteração no horário, pode conferir no aplicativo do cartão TRI, aquele cartãozinho que a gente utiliza para passar a catraca. Ainda hoje, você vai saber outras medidas, outras mudanças anunciadas pelo prefeito da capital no combate ao coronavírus. Vamos dar uma olhada no mapa? Agora o mapa atualizado pela Secretaria de Saúde. Já são aqui, ó, 1.256 casos confirmados de Covid-19 no Rio Grande do Sul. Infelizmente, tivemos mais óbitos hoje, na segunda-feira. 45 pessoas já morreram por conta dessa doença e 129 municípios já registraram a incidência da Covid-19 no nosso estado. Destaque aqui para Porto Alegre, 430 casos e Passo Fundo. Passo Fundo, a cidade do interior, com o maior número de casos, passou de 100. 100 casos lá em Passo Fundo. Falando em Passo Fundo, gente, 13 idosos de um asilo seguem hospitalizados em situação estável lá na cidade de Passo Fundo, no Norte Gaúcho. Um morador da geriatria morreu por conta da Covid-19. Outros 18 pacientes foram infectados. Os funcionários da instituição também foram testados e a coordenação do asilo aguarda resultados para definir as próximas ações. Esse é o segundo surto confirmado na cidade. A gente relembra que na última sexta-feira, demos aqui no segunda edição, um frigorífico foi interditado por tempo indeterminado e quase metade do número de infectados em Passo Fundo pela Covid-19 trabalha nesse frigorífico interditado. Portanto, aí Passo Fundo, a cidade aí com um alerta ligado para tentar frear a infecção da Covid-19. Tem uma outra cidade que mereceu destaque hoje do governo do estado, Lagiado, gente. Outro frigorífico também seria foco de casos. Ontem, um homem de 58 anos que trabalhava na empresa morreu em Venâncio Aires. Ele era cardíaco. Além dele, a filha e a esposa estão internadas com os sintomas da Covid-19. O enteado, que testou positivo para o coronavírus, está em isolamento domiciliar. A empresa diz que está comprometida em zelar pela segurança dos colaboradores. E o governo estadual, formação de agora à tarde, deve apresentar o comitê de crise por enfrentamento da Covid-19. Amanhã, uma portaria com medidas, novas medidas para indústrias gaúchas, especialmente as do setor de proteína animal. Ou seja, os frigoríficos, portanto, aí o setor, o comitê de crise, analisando com bastante cuidado essa questão, que são empresas grandes, né? A maioria desses frigoríficos maiores aí emprega de 2 mil a 3 mil pessoas. Já pensou um foco numa empresa desse tamanho, gente? É algo preocupante, merece toda a atenção do governo do Estado. Olha, a Polícia Civil investiga uma entidade. Agora é a falcatrua com o dinheiro de quem mais precisa. Uma entidade conveniada com a Prefeitura aqui da capital por desvio de dinheiro público. A fraude teria superado o valor de 40 mil reais. Sabe como? Em nota as frias. No alvo da investigação está a Associação de Moradores da Vila Orfanotrófio 2, na zona sul da capital. Os responsáveis pela contabilidade apresentavam notas de serviços que não eram prestados e recebiam reembolso da Prefeitura, como no caso de uma creche administrada pela entidade. Os 41 mil reais, realmente, eles não tinham uma destinação efetivamente comprovada. E se passou a suspeitar, então, das pessoas que, naquela entidade, tinham o domínio sobre o setor de contabilidade e tesouraria. Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão. Alguns na zona sul de Porto Alegre e outros na sede da FASC, na Avenida Ipiranga, em Porto Alegre. A intenção da polícia é obter documentos que comprovem o uso de notas falsas. Para a polícia, a FASC é vítima no esquema de corrupção. Eu soube, na data de hoje, que a FASC acabou descredenciando essa entidade. Então, ela teria parado de receber dinheiro público. O fato é que, com as provas que foram apreendidas na data de hoje, nós vamos apurar e verificar. O fato é que, até o presente momento, nós temos a FASC como vítima. Por meio de nota, a Fundação de Assistência Social diz que encerrou os contratos com a conveniada em 2018, quando identificou a fraude e que forneceu as informações para a polícia e para o Ministério Público. Cresce comunitária desviando o dinheiro das comunidades que mais precisam. A Polícia Civil e o Ministério Público têm que agir com firmeza. Já se passaram dois anos e os responsáveis ainda não pagaram pelo crime. Eu sei que está tudo no ar de suspeição. São suspeitas. Mas, geralmente, quando há uma operação desse padrão, a suspeita se confirma. Tem que pagar, tem que pagar caro pelo desvio de quem mais precisa. E olha essa imagem, gente. O espertinho que achou que ia se dar bem. Mas esse ladrão arrombou uma loja e acabou se dando mal. Ainda bem, essa loja de confecções foi arrombada na madrugada de sábado. Cidade de Serro Largo fica na região das Missões. E olha aí o ladrão, né? Se deu mal, o alarme disparou e uma viatura da Polícia Militar chegou bem rapidinho. Os PMs já estavam até dentro da loja. Acabou preso com dinheiro no bolso e as mercadorias que estavam sendo já separadas aí por esse gatuno. As câmeras flagraram uma mulher descendo do carro desse acusado a duas quadras desse estabelecimento, mas ela não entrou na loja. E dentro do carro está aí a imagem. Prendidos munição, drogas, ferramentas. Existem suspeitas, gente, de outros furtos praticados por esse ladrão aí na cidade de Guarani das Missões e Serro Largo em dias anteriores. Vida curta pra esse ladrão. Sabe quem é que quebrou o silêncio hoje? É 27 de abril de 2020. Ronaldinho Gaúcho, em plena pandemia, se manifestou pela primeira vez publicamente depois do episódio da prisão dele e do irmão lá no Paraguai. Por isso a gente vai acionar o Glauco Paza, que é o titular do esporte, falando em Ronaldinho Gaúcho. As coisas estão associadas, né, Glauco? Essa semana tu continua em home office, meu amigo. Boa noite. Boa noite, Shemayne. Boa noite a todos. Pois é, continuo em casa, mas acompanhando tudo. E hoje foi dia de acompanhar Ronaldinho Gaúcho. Mais de 50 dias preso no Paraguai, junto com o irmão Assis, pra ser mais exato, 52 dias. Sendo que desses, 32 num quartel. Agora não. Agora ele está num hotel cinco estrelas, bem instalado, mas ainda em prisão domiciliar. Ele deu essa entrevista a uma emissora paraguaia. Pela primeira vez ele se manifestou. Ronaldinho já prestou vários depoimentos pra justiça, mas publicamente essa foi a primeira vez. Aconteceu o seguinte, Shemayne. Os advogados pediram pra ele não falar muito da questão legal, até pra não atrapalhar as investigações. Tem muita coisa que corre, inclusive, em sigilo. Mas ele falou muito sobre futebol e falou algumas coisas, sim, sobre este caso. Por exemplo, ele disse que estava e está no Paraguai só por uma questão de negócios, todos acertados através do Assis, que é o procurador legal dele. Nunca pensou estar nessa situação, preso, muito menos, no Paraguai, que foi um impacto muito forte receber a ordem de prisão. O Ronaldinho disse que ora muito, reza pra que tudo termine o mais rápido possível. E disse que está com muitas saudades da mãe, a dona Miguelina, que permanece em Porto Alegre, acompanhando tudo à distância. E disse que, quando chegar ao Brasil, a primeira coisa que ele quer fazer é dar um beijo na dona Miguelina. Por enquanto, a gente não sabe quais são os próximos passos. Como eu disse, tem muita coisa em sigilo, segredo de justiça. E o Assis não se manifesta. Só essa manifestação do Ronaldinho Gaúcho, Shemayne. Está certo, Glauco Paz. Obrigado, meu amigo, por esse trabalho, pelas informações. Tomara que tudo se esclareça. Quem tem culpa no cartório, que pague pelos seus erros. E quem não tem, que prove que é inocente. O caso do Ronaldinho Gaúcho, lá no Paraguai. Está aí as pérolas de Ronaldinho Gaúcho. Era bem melhor com a bola nos pés, né? As palavras, ele não acerta muito. Mas a gente torce para que tudo se resolva. Olha, pessoal, a semana é a informação bem mais importante agora. Agora, a semana começou com filas nas agências da Caixa Econômica Federal. Foi liberado, finalmente, o saque dos 600 reais para quem é beneficiário. Nascido entre janeiro e fevereiro. Acompanhe com atenção. Olha só. Filas e gente exposta à doença em frente às lotéricas e agências da Caixa, que abriram mais cedo, às 8 da manhã. É um assílio bom, claro, né? Que vem em hora necessária, né? Nesta agência em Pelotas, no sul do estado, a fila começou cedo. A população aguardava para sacar o benefício usando máscara. Estamos aqui na expectativa para ver se a gente consegue, pelo menos, pegar o que por direito seria nosso, né? Para solicitar o benefício, o trabalhador deve instalar o aplicativo Caixa Tem no celular e se cadastrar. Ao clicar em saque sem cartão, a tela informa um código, que é usado para retiradas no banco, em lotéricas ou caixas eletrônicos. Beneficiários reclamaram que foram à agência porque tiveram dificuldade em gerar o código de saque. Fizemos todos os procedimentos e não tem. O cronograma dos saques obedece ao mês de aniversário do trabalhador e vai até o dia 5 de maio. A previsão do governo é pagar o benefício a 54 milhões de brasileiros. Pelo calendário, na terça-feira está autorizado o saque dos trabalhadores nascidos em março e abril. Na quarta-feira, é a vez dos nascidos em maio e junho. Na quinta-feira, julho e agosto. No dia 4 de maio, os nascidos em setembro e outubro poderão ter o dinheiro em espécie. E no dia 5 de maio, os nascidos em novembro e dezembro. Quem conseguiu sacar o benefício, vai botar as contas em dia. Eu vou pagar meu aluguel. Ainda sobra 50. É só isso que o brasileiro quer, né, gente? Manter o nome limpo, as contas em dia, um pouco de comida na mesa, um pouco de calma para a sua família, para a gente conseguir ter mais força, ter mais ânimo para superar essa pandemia. E nós vamos superar. Olha, para tentar resolver a dificuldade no acesso ao aplicativo Caixa Tem, foi liberada uma nova versão que já está disponível para o download. A Caixa também reforça que o aplicativo está disponível exclusivamente para clientes da poupança social digital. Os beneficiários do Bolsa Família, pessoas que já têm poupança na Caixa e correntistas de outros bancos, não precisam baixar esse aplicativo. Portanto, se você se enquadra aí, não precisa baixar o aplicativo, não sobrecarregue o sistema. Olha o que deu de gente nas nossas redes sociais, buscando esse dinheiro, buscando respostas. Na sexta-feira, eu até tive contato com pessoas que conseguiram receber os R$ 600. A gente fica mais aliviado. Mas é realmente muito mais gente que nos reclama, que nos pede ajuda, de que não conseguiu ainda colocar as mãos na primeira parcela. É algo realmente muito preocupante para todas as famílias aqui do nosso país. Informação agora aqui da capital, capital dos gaúchos. O prefeito Nelson Marquesan também anunciou uma força-tarefa para atender sobre esse assunto, gente. 250 mil porto-alegrenses que vivem em situação de vulnerabilidade social. Além de cestas básicas, a Prefeitura vai repassar um cartão para compra exclusiva de alimentos. Na transmissão que o Marquesan fez hoje pelas redes sociais, ele não deu detalhes de como vai funcionar esse benefício. Além disso, a capital gaúcha inicia, nesta semana, um programa de testagem para identificar infectados pelo coronavírus. A média diária deve ser aí de até 580 testes do tipo PCR. Hoje são realizados cerca de 280 por dia, ou seja, 300 a mais. A Prefeitura argumenta que vai aumentar a testagem para melhorar a preparação das estruturas de atendimento aos pacientes da Covid-19. E nessa tarde, mais uma informação nova, os vereadores, a Câmara de Vereadores de Porto Alegre aprovou um projeto que libera uma série de atividades comerciais aqui na cidade. Partes desses setores não estavam autorizadas a funcionar pelos decretos municipais e as mudanças ainda precisam passar pela sanção do prefeito. Me pareceu aí uma queda de braço entre o Poder Executivo e o Legislativo. A gente vai acompanhar com atenção, com cautela isso aí, porque tudo que Porto Alegre não precisa nesse momento é de disputa de quem realmente está mais certo. O trabalho que está sendo feito até agora está dando resultado e resultado positivo para a nossa capital. Ainda hoje, aqui no 2ª edição, a gente vai mostrar essa imagem aí. Essa imagem é como andar de bicicleta, como se proteger durante essa pandemia. Mas cuidado, gente, tem algumas dicas importantes para que você não fique infectado pela Covid-19. A gente volta já já. Voltamos ao vivo com o 2ª edição para todo o nosso estado. Eu quero saber uma coisa. Tu aí, gosta de pedalar? Eu adoro pedalar. Pois olha, gente, a bicicleta, que já era adotada por muitas pessoas como um meio de transporte, se tornou uma ferramenta eficaz contra a contaminação do coronavírus. Quer saber por quê? Acompanhe essa pedalada aí. A bicicleta é o meio de transporte do André. Eu acho mais seguro porque a bicicleta evita aglomerações no transporte público, evita tocar em dinheiro, evita tocar em metal, né, nas coisas. A Organização Mundial da Saúde recomenda que as pessoas evitem aglomerações, inclusive no transporte coletivo. Ao ar livre, assim, é muito melhor do que estar num ambiente, por mais que o ônibus tenha janelas e que elas estejam abertas, ou o metrô, o metrô não tem, né? Mas esse ambiente fechado, com certeza, facilita a propagação de doença. Então, com certeza, a bicicleta é um meio de transporte melhor, mais seguro. Os médicos orientam a higienizar todos os equipamentos. O André adotou uma rotina rigorosa de limpeza. Os cuidados têm que ser muito maiores, né? Quer dizer, eu preciso dedicar mais tempo ao entra e sai, né, a bicicleta. Quer dizer, quando eu chego em casa, eu preciso ir no trabalho, né? Eu preciso higienizar, eu preciso passar álcool no capacete, eu preciso passar álcool no bagageiro, né? Este coletivo de ciclistas trabalha há 10 anos com entregas em Porto Alegre. No início da pandemia, o grupo ficou um mês parado. Agora, decidiu retornar. Nós estamos trabalhando em dias e horários reduzidos, a fim de diminuir a exposição dos ciclistas nas ruas, e também decidimos por alternar as escalas, de modo que o ciclista que trabalha uma semana fique em casa nas próximas duas semanas. Todos os ciclistas fazem uso de máscara, frequente higienização das mãos e objetos, e estamos evitando ao máximo ficar longos períodos em locais fechados. O Brasil ainda não está no chamado lockdown, que é aquele isolamento mais rígido. Apesar da prática esportiva individual não ser proibida, a regra ainda é manter o distanciamento. Por isso, se você for pedalar, prefira ruas e espaços mais vazios e evite, claro, orla, calçadões, praças e parques cheios. Um estudo de engenheiros belgas e holandeses especializados em aerodinâmica do esporte foi divulgado no início de abril. O trabalho constatou que a distância de um metro e meio só é segura se você estiver parado ou ao lado de alguém. O grande risco, segundo os pesquisadores, é ficar atrás de corredores e ciclistas. No caso das bicicletas, a distância segura seria entre 10 e 20 metros. E é bom lembrar que se a bicicleta for compartilhada, é preciso limpar muito bem toda a superfície antes de usar. Ô, saudade de pedalar por aí. Já, já a gente vai conseguir retomar essa rotina. Em dois meses, com certeza, isso vai ser possível. Olha, pessoal, falamos há pouco sobre os números de óbitos, mas a gente lembra que 730 gaúchos já se recuperaram depois de enfrentar a Covid-19. E agora a gente vai para uma imagem de emoção pura. Uma médica aí de 65 anos teve alta no hospital depois de vencer justamente a doença. A médica Silzatra Montina venceu a Covid-19 e deixou o hospital Moinhos de Vento. Ela foi a primeira paciente grave a ter alta no centro de terapia intensiva adulto depois de necessitar de ventilação mecânica e tudo durante todo esse tratamento. Silzatra Montina estava internada no hospital Moinhos desde o dia 28 de março e recebeu alta na última sexta-feira. Na saída do hospital teve muita comemoração. das equipes, dos familiares, a médica, a todos, saúde. Vocês são vencedores e nos inspiram. A gente vai conseguir vencer tudo isso juntos. A todos uma ótima noite de segunda-feira. Amanhã a gente está de volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.